Informação é poder, comunicação é decisiva. A Câmara dos Deputados vai realizar nesta quinta-feira uma comissão geral, que é uma grande audiência pública com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, e eu convido você para participar intensamente. Não precisa vir aqui em Brasília, quem é daqui pode chegar, que o plenário estará aberto a todos. Mas você pode participar pelo telefone, tem um 0800 aí bom, 0800-619-619, pelo site da Câmara, câmara.leg.br. Você manda o seu comentário, faz a sua crítica, a sua cobrança, a sua pergunta. A audiência pública sobre comunicações no Brasil precisa da sua comunicação. Eu tenho certeza, você e nós vamos sair mais bem informados a partir dessa troca.